Ah, que hoje eu vou arrastar meu francês aqui nesse react do Masterchef Brasil, olha só. Hoje a gente tem o que? Croquembouche, que é um nome difícil para um doce, que também é um pouco difícil, mas é lindo, maravilhoso, que já deixa com água na boca. O que significa? É crocante na boca, porque quando você morre você dá um croquezinho do caramelo. O que é isso? É uma torre, que nem essa que vocês estão vendo aí do Masterchef, de Massachou, que aqui no Brasil a gente chama de Carolinas, olha quantas aqui maravilhosas, que sobem, um arranhazel de Carolinas, e que são recheadinhas com creme, e envoltas nesse caramelo e com fios de caramelo. É uma riqueza, é uma receita que transmite o que? Riqueza, porque só para fazer uma torre dessa, e na França, na Itália, na Europa, é muito comum isso aí estar em casamentos. Então é lindo, maravilhoso, mas assim, você não vai precisar viajar para comer uma croquembouche, uma torre dessas. Não, você entra no site de Receitas Nestlé e aprende a fazer, monta uma aí na sua casa, chama a galera da rua, chama a família inteira, e todo mundo pode comer croquembouche e ainda aprender um pouquinho de francês, né? Porque é isso, gente, aqui é cultura, né? Vai lá no site de Receitas Nestlé e comprova que o croquembouche é uma receita deliciosa. Bisu!